Policiais militares estiveram na Vila Fraternidade, na Zona Leste de Londrina, para poder checar uma denúncia de que um elemento teria invadido uma residência e estaria lá com pessoas dominadas, como reféns, que não sei o que e tal, um cara perigoso, um cara foragido. Os policiais imediatamente foram para lá. E realmente, dentro da casa, tinha um foragido do Creslom. Vários policiais militares ali na Vila Fraternidade, Zona Leste de Londrina, Rua Santa Luzia, confusão, agressão... Conta a história, capitão. Vidas foram preservadas nessa ocorrência, graças à ação policial militar, que foi desempenhada com muita técnica, conhecimento e tirocínio policial. Os PMs foram despachados para dar atendimento a uma ocorrência, onde dois homens estariam reunidos para atentar contra a vida de um terceiro. Chegando no local, havia uma calmaria na rua e ninguém acabou se apresentando para os policiais militares para dizer o que estava acontecendo. Mas, no meio dessa calmaria, tinha uma mulher calada, assustada. E ela tentava falar com os olhos. Os PMs, percebendo, foram até ela, se aproximaram, deram uma boa tarde, foram conversando e, assim que ganhou a confiança dessa senhora, ela apontou para uma casa com o seu dedo, dizendo que um suspeito estaria lá dentro dessa casa e havia invadido essa residência e alguma coisa poderia estar acontecendo lá, onde estava também um casal de idosos. Os PMs foram entrando na residência e já se depararam com os idosos, a princípio bem, mas tinha também um suspeito. O que foi apurado nessa residência? É que aquele homem era foragido do Creslon. Ele havia cerrado as grades a poucos instantes e, em decorrência disso, estava com alguns machucados na testa, nas mãos, estava ferido. E ele não sabia explicar, né? Até que checaram o nome dele e constataram que ele tinha quatro mandados de prisão em aberto por crimes diversos. Então era questão de tempo para esse homem praticar o mal ali naquela residência. E ele estava pedindo para aquele casal que dessem a ele novas roupas para ele trocar e não chamar a atenção de ninguém, principalmente da polícia. Então esse homem recebeu voz de prisão e foi conduzido novamente ao DPEM.